Ai, cansada. O que é isso aí, ô motoqueiro fantasma? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brit, eu falo que eu sou a Brit. E mole a mão do guarda, querida. É verdade. Isso é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo. Porque a última vez a Brit causou um acidente no Brasil. Como é que é? Ela estava com vontade de urinar. Ela saiu da moto e foi mais acostumada. Ela parou assim. Eles pensaram que era perereca albina. Gavetamento. Foi, foi. Agora, tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos. Ah, valeu. Só mimos. Aqui, te trouxe assim mimos. Ai, eu não consigo abrir presente. Eu fui nervosa, mas cacete. Rasga, rasga, rasga. Ah, não. Acende a luz, o menino da Aranha-Carola errando. Ai, já não. Ai, meu Deus. Ai, eu vou fazer várias selfies da Chewbacca iluminada. Ai, tá. Cuida da tua irmã. Cuida da irmã. Cuida dela que eu vou lá fora falar com o Maiko. Ai, que coisa! Toda a venda poderosa. Maiko! Tudo bem? Alô? Alelu. Alelu. É igual o meu, mãe. Eles são siameses. Ai, que bacana, Maiko. Quem te deu? Quem te deu? A Brit te deu, mãe. Tá que nem político em campanha. Cheio de presentinhos. Mãe, sério, vamos falar pessoalmente. Tá, oi. A Brit tá tão... Eu acho que ela tá ganhando bom dinheiro com esse novo trabalho, né? Ela tá tão feliz. Ela tá até mais bonita, você não acha? Eu acho que ela tá feliz. É. E aí, dona Graça? Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo. Estou te devendo alguma coisa? Não, não. A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade. Então eu vou continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tenho intimidade. Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando abrir, tio. Pra quê? Namorar. Namorar? Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não. Não, porque ela é. Mas é gente exóticos, estão na moda. Sim. E tá rica também, meu amor. É. Aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica. Como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que que é isso? Não tá entendendo? Não, não, eu tô entendendo. Se não é tu falar que tá entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Calma, mulher. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa. Calma, mãe. Minha filha tá mexendo com tóxico. Não, não, não. Eu não mexo com droga. Mexe com o quê, gatinho? Não te mete não, tá franguinho. Fala que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o quê, gostoso? Tchau, tchau. Tchau.